Tem jogo do Colorado, a nação é o comandor, junto com meus aliados É pra sede que eu vou, mano o barco e deu o toque Coleção nova chegou, com o Célio o papel reto Foi bochecha que falou, Capitinga chegou Bebendo demais, anota mais três pontinhos na conta do pai Capitinga chegou, bebendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai A sede vai virar baile Capitinga chegou, bebendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai Capitinga chegou, bebendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai A sede vai virar baile 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 Tem jogo do Colorado, a nação é o comandor, junto com meus aliados É pra sede que eu vou, mano o barco e deu o toque Coleção nova chegou, com o Célio o papel reto Foi bochecha que falou, Capitinga chegou Bebendo demais, bebendo demais Bebendo demais, anota mais três pontinhos na conta do pai A sede vai virar baile Capitinga chegou, bebendo demais Capitinga chegou, bebendo demais Bebendo demais, anota mais três pontinhos na conta do pai Capitinga chegou, bebendo demais Anota mais três pontinhos na conta do pai A sede vai virar baile 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 A sede vai virar baile